A nova sede em Belo Horizonte é um espaço moderno e inovador, projetado para proporcionar a melhor experiência de aprendizado possível. O corpo docente é altamente qualificado, composto por profissionais atores do mercado e pesquisadores para a formação de líderes e executivos de qualidade. Temos o compromisso em oferecer aos nossos alunos as melhores condições e criar oportunidades para que eles alcancem a realização de seus sonhos e o sucesso em sua trajetória profissional. Venha nos visitar e conhecer mais sobre a FGV. FGV.